salve salve galera muito bom dia pra todo mundo por aí mostrar pra vocês aqui na beira do rio cuiabá fizeram tipo de uma vila virtual aqui é muito bonita aqui tá vendo aí ó vamos aqui na onde eu vou carregar perto da minerva aqui a gente vai perguntar cadê o curupira curupira tá fazendo vídeo também olha lá atrás fazendo vídeo é ele legal top de linha gostei desse lugar carreta como é que tá suja vai carregar para espírito santo vila velha nós estamos aqui no mato grosso vamos carregar espírito santo vila velha vou mostrar pra vocês aqui o rio aqui ó e o lugar aqui onde o pessoal de tardezinha fica fazendo caminhada fica só no moído no lereado esse é o rio cuiabá ali do lado de lá já é cuiabá e aqui do lado de cá já é a várzea grande então aqui ó tem toda a história do rio tá vendo ó tá vendo ó tem fotos antigas fotos do rio ali ó fotos antigas da cidade aqui ó avenida de tudo vargas com destaques para o prédio da secretaria geral do estado obra oficial do governo julio miller julio miller é onde eu vou carregar ali agora então é por e aí curupira manda um salve pra galera você que tá aí gravando salve rapaziada manda um salve aí também e aí galera nós aqui nós gravamos tá vendo aí ó nós gravamos um gravando o outro não tem preguiça entra no canal do curupira aí que você vai ver os vídeos deles aí também a jamanta tá ali nós estamos aqui ó fazendo um vídeozinho aí para a galera do morrido aí dá uma olhada aí falou gente é nós no moído estamos aqui aí parceiro ó chique no último ó tá mais doido que o batman é isso aí galera aí ó negócio de várzea grande ea vila virtual aí o pessoal faz a caminhada e tudo mais muito bonito pessoal faz caminhada aqui ó tá vendo aí ó que é um lugar onde o pessoal tá fazendo caminhada e a vila aqui atrás aqui bem na avenida aqui muito bonito gostei mas nós vamos ali negócio eu vim aqui rapidinho porque já tô na avenida onde eu vou carregar tá bem ali eu já vou fazer o carregamento aqui tá ali no moído tá escutando um vaguinho aqui pensa no moído falou galera bom dia um braço pra todo mundo por aí se entendeu compreendeu mal assombrado sou eu mandar um abraço pro camundongo e um abraço pro cacique aí de rombónia e é nóis galera pensa no moído e pro barba ruiva também aí falou barba ruiva negócio de janeiro aqui vai ser no palco do moído um abraço pra todo mundo se entendeu compreendeu mal assombrado tudo em vão galera fui